Música Vamos então continuar a minha conversa, ou eu vou continuar a conversa com o Joe Estacchio Temos a falar sobre o 10 de junho de 2020 Diga-me lá Joe, este ano, qual foi o orçamento? Em realidade eu digo que a Aliança já tinha cumprido à volta de 98 mil dólares em despesas e organização do evento Tínhamos viagens pagas, artistas, depósitos feitos, alguns depósitos ao nível de produção, venues e coisas assim que a Aliança ia organizar Havia um evento completo, um programa completo como é o costume todos os anos Tivemos alguns investimentos, mesmo com o exemplo, o jantar de gala, a apresentação de bolsas, que do início era para ser do dia 2 de maio As despesas manteram-se E outra coisa é que a Aliança, bem mal ou indiferente, ainda tem um escritório que tem que ser pago todos os meses E como tu sabes muito bem, há muitos anos, a Aliança de setembro do ano anterior, até a volta do dia 10 de junho, tem muito pouco dinheiro a entrar Este ano foi impossível engrear nenhum patrocinador, à volta dos cancelamentos E digo que tivemos a confirmação há 10 dias que suposto que o Celebrate Ontario, decidido pelo Premier Ford, vai assistir e ajudar a alguns dos eventos na província do Ontario Onde a Aliança teve sorte de fazer parte dessa lista Fiquei surpreendido que a aplicação desfeita pelo Little Portugal London SPIA não foi suportada A festa do, como nós conhecemos muito bem, Taste a Little Italy on College, did not get any funding But Portugal Week did Quanto, não sabemos ainda, temos que apresentar programas virtuais, que aconteceu em junho e está a acontecer E já apresentámos um programa alternativo, anulado, que vai tentar ser feito de mês de setembro ao fim de outubro Incluído com participação de alguns clubes à volta das semanas culturais Com uma data diferente da semana parada do dia de Portugal Que não sei se a Câmara vai aceitar essa data E incluído nesse programa é um festival de folclore e de artistas comunitários no Brockton Stadium Ao princípio de outubro Agora, como ninguém sabe, nós vamos ter essa oportunidade para organizar esses eventos Mas é no plano de ação Muito bem, muito bem, olha, parabéns, Amin O facto que o Premier decidiu realmente apoiar vocês É fantástico, eu acho que isso é fantástico E já agora, se tiveres uma palavra, veja, eu estou à espera do apoio para o programa diante da nossa também Já agora foi lá a palavra O facto que não receberam o dinheiro para trás das passagens aéreas Ou dos artistas não deram para trás os seus depósitos Nada disso aconteceu? Olha, eu só digo-te que, e aqui mais uma vez, é o que está a ser comunicado pela primeira vez O compromisso com o Miguel Gameiro E os membros do Polnorte Obviamente o Gameiro vem cá para fazer uma atuação individualmente Ele teve uma canção lindíssima à volta do Covid Que saiu há seis semanas Que é preciso Não sei se tens a oportunidade de ver Mas o vídeo é lindíssimo Que mostra passagem de Lisboa completamente sem ninguém Ou já passamos isso no programa Já passamos isso aqui no programa O Miguel Gameiro é que foi o convidado e artista que vem de Portugal E nós mudamos agora a data para o dia 14 de novembro Para fazer parte e incluído do Portuguese Canadian Walk of Fame Com uma atuação no Mod Club E achamos que esses compromissos continuaram E à volta de transportes aéreas Tu sabes muito bem que as companhias não estão a dar refunds They just gave you a credit Para ser utilizada outra data Nós tínhamos já o compromisso dos bilhetes do Miguel E da sua banda Que são oito elementos em total E essa despensa continua a ir para a frente Incluindo depósitos de hotéis Tivemos a oportunidade para receber um refund do hotel Mas como temos uma relação com o Marriott Já à volta de 20 anos Achávamos que era bom continuar com a relação com eles Muito bem, muito bem Isto são tudo novidades para mim Para a comunidade em geral Porque as pessoas não viram parada Não viram espetáculos Não viram nada Senão organizar os eventos oficiais Que foram feitos no dia 10 de junho E então pensavam Olha, isto então Este ano não tiveram despesas Mas afinal há quase 100 mil dólares Não tens ideia nenhuma Qual é o apoio que vai receber da província, não é? À volta das expectativas Que nós ainda não sabemos As condições de informação que eles necessitam Mas nós Eu acho que recebemos Do facto A notícia que Pode ser Do máximo de 65 mil Mas não vai passar nisso Mas para receber o máximo Nós temos que apresentar Em grande parte Um programa virtual Que aconteceu em junho E não sabemos ainda Se eles vão aceitar O programa que está a ser apresentado Para ser divulgado Em setembro e outubro Mas a Aliança Eu acho que nós Se ainda temos a possibilidade E legalmente O aproveito De fazer uma celebração Mesmo do outono Eu acho que é obrigatório A Aliança fazer isso Eu também acho que sim Especialmente Se receberem dinheiro da província E a comunidade Precisa de animação Exatamente Porque a gente Temos estado muito Sem absolutamente nada Não Tem é que saber Quais são os meios E as medidas É que vão estar Abertas Para se poder juntar Será que vai haver Um limite De número de pessoas Que podem ter Ou Como é que vai ser Só temos que esperar Ainda Talvez Uns dois meses Para saber isso Não é? Bom Eventualmente Eu acho que nós As autoridades Vão informar Das condições Da possibilidade De organizar alguma coisa Mas como a Nelly Tem sido proponente Em promover A necessidade Dos clubes e associações Para manterem A sua visibilidade Se a Aliança Não fazer nada O outono A plataforma Que a Aliança Dá todos os anos Bem mal ou indiferente É dar oportunidade Para as organizações Serão amestradas E não só Membros da Aliança Todos têm sido Convidados dos anos Anteriores Incluindo Clubes e associações Que não fazem parte Da Aliança E essa obrigação A Aliança tem que manter Fora do facto Se há a direção Ou se não há Ou se há uma comissão Ad hoc Se a Aliança Não tinha feito nada Ainda mais Ante todo E esse trabalho Que tem sido feito Nos últimos 20 e tal anos Bem Ok Olha eu quero-te agradecer Foi um prazer Falar contigo De ver-te também Através do Zoom Para a gente Ter esta conversa Para apresentar Para os nossos Telespectadores E também agora Duma parte Muito pessoal Eu quero-te agradecer Pelo teu donativo Pela tua ajuda Que fizeste Ao programa Diante da Nossa Imenso Tudo nos tem ajudado E tu foste fantástico E agradeço imenso A realidade é esta E obrigado Pela esta oportunidade E apresentar aqui Com paixão A razão porquê Que este programa Que tem que continuar Que tem que continuar Pedido Agradeço imenso Joe Stay safe Seguro Sem doença Sem Covid-19 E mantém a tua atividade Como sempre Do passado Aqui na comunidade Que é de levar Já há quase 40 anos Parece-me Não sei se é Tanto assim Parece que é já Começando com os anos De Labate Já vão Bem para cima De 30 e tal Mas olha Nelly Eu pessoalmente E em nome também Do Nicholas Da minha família Obrigado pessoalmente A ti Ao César O Matthew E todos que trabalham Nessa equipa Mas to your family All the best Stay strong Stay well And you will always Persever Because you're a fighter You're a fighter And that's what we mean I am a bulldog I don't let go And thank you so much And we love you very much You and everyone there Thank you so much Forza Forza You have yourself A very good weekend As well Thank you Obrigado I've worked in construction For 40 years I am And always will be Leuna Acreditamos que uma imagem Vale mil palavras Também acreditamos que a palavra de boca É a melhor publicidade Deixamos você ser o juiz Liga-nos para uma consulta gratuita Em Toronto Ou Mississauga Ou visite TheoliveraSystems.com Se é isto que está acontecendo consigo Eu tenho a solução A Tia Oliveira Se é isto que está acontecendo ditado É mesmo O que faz A tia Oliveira Ou orange O que é Of blessed Eu sei Isso que está acontecendo Euường